Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite dessa sexta-feira, uma noite bastante fria aqui na Grande São Paulo, 13 graus, mas vamos esquentar aí a noite falando do Santos, tá? O Santos quer receber uma proposta pelo Joaquim, o Santos está tentando contratar outros jogadores, tem outros atletas também na mira de clubes da Europa, mas vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, depois de eu pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho e dê um like, que é muito importante pra vocês me ajudarem a propagar o canal no YouTube, tá bom? Fazendo essas três etapas aí, vocês estão me ajudando bastante, combinado? Pessoal, é o seguinte, recebi uma mensagem hoje do meu grande amigo, o Vene Casagrande, que não é um especialista apenas em Flamengo, ele tem contatos aí com todo o mercado, ele passou uma informação que o Santos recusou uma oferta do Tigres, do México, pelo Joaquim, tá? E eu fui lá, apurei com as minhas fontes e eu confirmei essa proposta. De fato, o Santos recebeu uma proposta do Tigres, do México, tá? Qual é que seria essa proposta? Seria uma proposta de 7 milhões de dólares. Mas de que maneira? O Santos deve pro Tigres 3 milhões de dólares referentes ao Soteudo. O Santos não pagou até agora, não pagou, tá? Então, seria 3 milhões abatendo o preço, o que o Santos deve pelo Soteudo, e aí eles pagariam 4 milhões de dólares. O que deve dar algo em torno, hoje, uns 22 milhões, alguma coisa de reais. O Santos recusou. Recusou e, ao mesmo tempo, escreveu o João Basso, tá? Que estava no historio de Portugal, no Vingol, um zagueiro muito fraco. A gente já viu ele na temporada passada. Então, a gente fica se perguntando aqui, por que o Santos recusou essa proposta pelo Joaquim? Bom, ele tem uma dupla de zaga perfeita, hoje, com o Jair e com o Gil. Ah, precisa de um reserva, senhor, mas não é verdade. Tá? Mas com esse dinheiro, você poderia saldar uma dívida, porque amanhã, essa dívida com o Tigres vai pro Transferban. Você vai precisar reforçar o time? E cai no Transferban? Tá ferrado. Tira esse problema da frente. Deve 3 milhões do Soteudo. Paga. Ainda pega 4 milhões de dólares. O que dá 22 milhões de reais. Seria um ótimo negócio. Entendeu? A menos que o Santos tenha uma outra proposta em vista, engatilhada pelo Joaquim. E isso eu não apurei. Isso eu não sei. Então, quando aparece uma proposta desta pelo Joaquim, o Santos tem que fazer negócio, velho. Tem que fazer negócio. Por quê? Você pode dizer pra mim, Sormani, mas aí o Santos vai se enfraquecer. Vai ficar só com dois zagueiros. Se o Gil ou o Jair se machucar, quem vai jogar? O Baço ou o Alex? É verdade. Vocês têm razão. Mas com esse dinheiro, você já resolve o problema. O problema da dívida do Soteudo. E outra coisa, a diretoria do Santos já deixou claro. Vai vender o Joaquim na metade do ano. Isso é certo. Porque o Santos precisa fazer caixa. Precisa fazer caixa. E pode correr atrás de algum zagueiro por aí. Que não é o João Baço. Cá entre nós. Nem o Alex. Tá? Mas de qualquer maneira, repito, uma notícia que foi apurada, e eu confirmei, a notícia foi apurada pelo Vene Casagrande. O Santos recusou uma oferta do Tigres, do México, pelo Joaquim. Tá bom? Então essa é uma informação que surgiu nesta sexta-feira. Juntamente com a possibilidade de o Santos contratar o goleiro Renan, que está no Juventude. Renan de 35 anos. De passagens, assim, por times pequenos. 35 anos. Aí, o que se viu, né? E que eu apurei também, é que ele viria pra ser o reserva do brasão. Porque o brasão caiu nas graças de todo mundo nesse momento. Faz quatro jogos que tentou a gol. Bom, maravilha. Aí eu me pergunto, você vai gastar dinheiro com o Renan, um cara de 35 anos? Quando você tem o Gustavo Jundi, que é o goleiro do sub-20 do Santos, e é bom goleiro, e tem o Diógenes. Gente, se o Santos não tem nenhum jogador na base, e precisa contratar um goleiro de 35 anos pra ser o reserva do brasão, alguma coisa é errada. Alguma coisa é errada. Quem é que forma os goleiros do Santos? É um assunto que eu já tô cansado de bater nessa tecla aqui. Vocês sabem que é. Entendeu? Então se essa pessoa, o azul, não consegue formar um goleiro reserva, e o Santos tem que contratar um goleiro de 35 anos pra ser reserva do brasão, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Não é possível que ele não consiga colocar em ordem o Diógenes pra jogar numa emergência. Não é possível. O Santos vai ter que ir ao mercado pra contratar um goleiro de 35 anos. E outra coisa que eu falei pra vocês ontem, gente. O Santos tem que começar a pensar no ano que vem. Porque se o Renan chega, se esse goleiro chegar no Santos, ele não vai assinar um contato até o final do ano. Não vai. Ele vai assinar um contato de no mínimo dois anos. E aí, como é que faz? Ele vai jogar a Série A? Ele tem nível pra jogar a Série A? Claro que não tem. Já passou por várias equipes e nunca se firmou em lugar nenhum. Então eu fico estarrecido aqui com essa notícia. De que o Santos pode contratar o Renan. Ao mesmo tempo, surgiu uma notícia. Essa foi veiculada pelo Diário do Peixe, que eu tô dando uma olhada aqui. O Santos recusou uma proposta de um time do Chipre chamado Omonoia. Nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. Pelo lateral direito Natan. Pelo lateral direito Natan. A proposta... Como é que é essa proposta? Essa proposta seria o empréstimo com opção de compra. Mas o pessoal do Santos, Galo, Paulo Brax, eles entendem que o Santos pode conseguir algo melhor. E se não conseguir? Vai pagar salário? Ele não ganha pouco. Ele chegou naquele desespero da época do Roeda. Não ganha pouco. Se livra do cara, velho. Uma coisa é você colocar o Nonato que você pagou por ele. O Natan, você não pagou nada. O Natan não é ativo do Santos. Ao contrário. Ele é um problema pro Santos. O Nonato, não. O Nonato viveu um mau momento, mas viveu um grande momento também no Santos. Ou vocês esqueceram do gol que ele fez contra o Flamengo em Brasília na vitória por 2x1. Ele fez o primeiro, o Joaquim fez o segundo. Lembram? Mesmo assim, o Santos não conseguiu evitar o rebaixamento. Mas o Natan não é um ativo. O Nonato é um ativo. Que o Santos ainda deve pro Ludo Goretz da Bulgária. Então, gente, o Santos fez um negócio com o Fluminense e não vai fazer com o Natan? Por que não? Por que ele não empresta? Se livra do salário do cara. Esse cara não tem nível pra jogar no Santos. A gente já viu o Nonato. Jogou, repito, jogou bem. Estava ultimamente jogando mal. Mas passou pelo Fluminense, passou pelo Internacional, jogou bem no Santos. Estava em declínio. Talvez fosse apenas um viés e baixo. Entendeu? A gente não sabe. Mas não aprovo isso. Sinceramente, não aprovo. Entendeu? Então, é isso, gente. Eu queria falar, então, também sobre o treino dessa sexta-feira. O que eu apurei é que deve mesmo sair jogando o Serginho. Havia possibilidade de o Otero jogar no meio, com o Pedrinho na direita e o Guilherme na esquerda. E o Otero fazendo o meio. Ficaria Chimite, Pituca e Otero. Pedrinho, Furque e Guilherme. Mas ainda há o temor de colocar o Guilherme logo de cara. Tá? A ideia é colocar o Guilherme aos pouquinhos. Ou seja, entrando durante os jogos, pra não correr risco nenhum de ele ter uma nova lesão muscular. Até porque, como eu disse ontem pra vocês, o campeonato não chegou nem na metade. E o Guilherme já teve duas lesões musculares. Duas! Departamento, hein, de preparadores físicos do Santos. Vocês deram uma resposta sobre isso. Tá cheio de jogador com problema muscular. É. Então, o que eu apurei é isso mesmo. O Otero vai ficar na direita. O Furque vai ficar no meio. O Pedrinho na esquerda. E quem vai jogar no lugar do Juliano vai ser o Serginho. Então, o time seria Brasão, Aderlan, Jair, Gil e Escobar. Schmidt, voltando ao time. Pituca e o Serginho. Otero, Furque e Pedrinho. Muita gente torcendo o nariz pelo Serginho. Eu não torço, não. Das vezes que eu vi ele jogar, eu gostei. Ele tem uma qualidade que eu já comentei com vocês aqui, que eu gosto bastante. Ele chuta de fora da área. Ele pega bem na bola. As bolas dele, ó. E o Santos não tem o hábito de chutar de fora da área. A exceção do Otero. Não chuta. Entendeu? E eu acho isso bom. Pessoal, é isso. Noite fria de sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer novidade, a gente volta. Nos falamos. Noite fria de sexta-feira. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma